Raon, tudo bom com vocês gente? É claro Bom galera, e hoje deixa eu me ajeitando aqui Que hoje é vídeo de treinamento Tipa quem está Hoje aqui o vídeo é 40 a 50 minutos Mas vale a pena, vem comigo nessa Que você não vai se arremender Que aí eu não tô nem brincando não Hoje a gente vai trabalhar aqui com os prazos Eu tô louco que é 10 e 5, olha o horário aqui Qualquer 7 minutos pra eu fazer Uma abertura do meu vídeo legal E pra eu fazer tudo que eu tenho que fazer pra gente começar esse vídeo Então ó, vem comigo Que o negócio vai ser louco, o negócio vai ser maluco Mas calma o coração, viu? Então já prepara o seu taldinho, pega a sua biboca E vem comigo Que é melhor que novela das 7, tá? Afinal de contas, se você não sair daqui feliz Eu sempre falo pro povo brasileiro Olha, eu te pago mil reais Mesmo eu não ter nesse valor, né? Mas nada que o empréstimo no banco consignado Não resolva, né? Tô brincando, Deus me livre, né? Mas vamos lá, Igor Aproxima lá, Igor Bom, o creino hoje é pra praça Aqui a 10 e 5 Ali vai contar com a presença do Cal Luan E do João Euma E vamos lá nessa Então tá, ali tem as regras ali Vambora, vamos lá E assim Vamos ver o que esse creino nos prepara, né? Que normalmente a gente tem aqui uma saga bem legal E eu gosto de ver o povo chorando também, né? O povo sempre comenta aqui Ai, o Lucas gosta de ver o povo chorando Adoro, adoro Que, né? Você, quem que você acha Ou não foi ágil Tem que chorar mesmo, né? Antes de chorar Do que Não chorar Não é verdade? Então vamos lá Bom Falta 5 minutos Eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar a abertura Quando eu puxar a abertura A gente vê o povo chorando Depois a gente já começa Então não sai daí, viu? Que vai valer a pena Vambora Ai, meu Deus Faz um dia de CLT Ui Uhul Bom, gente Falta um minutinho ali, né? Vamos ver o que o destino vai nos aguardar E vamos por sempre Pra quem tem que tudo certo nesse treinamento Sempre, né? Porque duas horas de jornada É muita coisa, muita coisa acontece E vamos lá Os números sobem Eles não param de subir Eles ficam loucos E dê o horário É agora Bom, vamos lá Já volto Bom Código mandado 621228 E vamos ver o bobo chorar aqui Vamos ver um pouquinho o bobo chorando Bora ver Bora ver Bora com a minha alegria Vamos lá, ó Mandaram Um minuto Aê Boa noite Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem é o primeiro chorão? O primeiro chorão, Brasil Já lotou Marloni Marloni chorou primeiro O Mike conseguiu Vamos ver mais chorões Aê Servidor lotou Deus Você é graduado Não foi dessa vez Quem sabe na próxima Já tá cheio Ó, louco Não Bom, gente Estamos aqui Vamos lá, ó Ah Treinamento Ativar Ativado Dizem que cai uma bomba Quando eu falo isso, né? Descansa de uma pessoa Quem é que quer o tempo acabar Se não Merde Mocos Ah É Tá bom Vamos pôr aqui Você diz que ele tem um segundinho Pra dar tempo E vamos ver aqui Se tem algum PC, ó Avescruz Vai embora Lugar de Avescruz É no zoológico E não aqui Caracas Vamos ver Se tem mais PC Quem é esse aqui, ó Felipe Bro Vai embora Felipe Bro Que não é Bro De ninguém hoje, não Vamos ver aqui, ó Chegou Chegou Hoje não Hoje não Hoje não Chegou Michael PC Eu queria mudar Eu queria mudar Pedrinho Vai pedrar em outro lugar Aqui não Tem esse daqui também, ó Menino O menino de vovó Vai deixar vovó Vai deixar vovó A musiquinha chaca pra caramba, hein? É verdade É verdade Aqui a gente é sincero, Brasil Vamos lá então Agora nós vai andando Que agora A bala tá no chicote O cinto tá ajustado E o treino Não dá pra disparar Né? Então vamos ver Aqui se tem mais Recompensar Não Quem vencer Não Gente, esse Graduado aqui Ele é aluno da SPSEX, tá? Antes que depois Venha as pessoas aqui Por que que o Sub-Tenente Do seu Do seu negócio? Ah, porque Você tá com inveja Do sub-Tenente Né, rapaz? Hum Seu vagalume Bom, vamos lá então Ó, chegou ele aqui Vamos, vamos Continenciar ele, ó Ó Uhul Esse aqui também, ó Uhul Pronto Ó o cara Tá coladinho Você vai ver Na hora do colamento Na perda de pontos BBF Aqui não é lugar de creche Pra ficar pedindo BBF, não No começo, não Depois se você quiser pedir, ó Isso não é problema meu Mas por enquanto Por enquanto, o coro corre Olha que a giranda É Blame Blame Gente, é que é Blame Blame Bom Ahn A disca A disca Seu da mal Dá dano E você vai perder Menos 0,41 Eu não tô com pena não Se não leu Amor Se não leu as observações Isso não é problema meu Lucas chegou Pronto pra batalhar No exército brasileiro Ele vai botar ordem na bagunça Com sua determinação e coragem Ele vai treinar Mostrar a sua força Linha de frente Ele comanda a ação Lucas no exército Pronto pra lutar Vem com tudo Ninguém Vai nos parar No campo de batalha Eu perguntei A Deus do céu Porque da man Que desordem é essa Ela é melhor Ter nem vinho Melhor nem ter vinho Pra fazer uma goiabada Dessa É melhor sair do servidor Sair do servidor Melhor Melhor a situação Não faz Mais isso Ó meus olhos Não faz mais isso Vagabundo Ih rapaz Ninguém Aí fora Você vai fazer Treino aí fora Não dá né Caramba Pelo amor de goiaba Bora O senhor aqui Abre espaço Pra eu Quase que o senhor Fica É rapaz Quase Bom vamos ver aqui E Cleitinho Perdeu Ponto ação Perdeu Ponto ação O senhor Tá perdendo Tá perdendo Tá perdendo É o eldo Perdendo Se lascando Mas ainda O Nunu Também Eu não sei Aí do outro lado Pensando que é o tal No campo de batalha Achando que vai me dominar Mas olha só meu amigo Vou te mostrar Tô um brutinho temível Como um trovão Vem com tudo Mas eu tô pronto pra ação No Roblox sou o rei do exército brasileiro Vem pedir-me para pois serei o derradeiro Eu sou o brutinho Vou arrebentar no jogo Chego chegando Já derrubando o seu castelo Ninguém é tório Pra minha destreza No Roblox eu sou o rei da realeza Vem pra guerra Mas não vai aguentar a pressão Eu sou o brutinho A sua perdição Não tem como me derrotar Sou invencível No Roblox meu amigo Eu sou o imatível Eu sou o brutinho Vou arrebentar no jogo Chego chegando Já derrubando o seu castelo Ninguém é tório Eu não sei aí do outro lado Pensando que é o tal no campo de batalha Achando que vai me dominar Mas olha só meu amigo Vou te mostrar Sou o brutinho Temível Como um trovão Vem com tudo Mas eu tô pronto Pra a ação No Roblox sou o rei do exército brasileiro Nem pedir-me para pois serei o derradeiro Eu sou o brutinho Vou arrebentar no jogo Chego chegando Já derrubando o seu castelo Ações praças Enquanto isso eu vou É eu sei que é ele Meu filho Não precisa apontar não Eu sou Eu tenho dois olhos Joga essa vermelhada pra cá Estou ficando nervoso Lucas do exército Pronto pra lutar Vem com tudo Ninguém vai nos parar No campo de batalha Vitória vamos conquistar Lucas do exército Vamos avançar Nesse exército momento Sabem das regras Do JJS 50 JJS É a hora que eu venho aqui É a hora da thumb Gente É a hora da thumb 50 JJS Terminou Clone Então provavelmente você clicou nesse vídeo Graças a essa thumbnail Bom eu vou fazer o seguinte Quando eu terminar o JJS com eles Tudo aqui eu volto Obrigado Então não sai daí Eu falei que o vídeo valia a pena rapaz Vem comigo Que tá só começando Meu filho Deixa eu ver se tá gravando áudio Eu tenho muito medo Uma vez eu gravei Ai Tá dando certo também Obrigado meu Deus Bom então já volto Calma o coração Viu Era aí Bom Estamos aqui de volta E depois de muita Algazarra Mais um ali Prepararam para marchar Então bom Bora começar aqui A marchar Ah eu sei que eu escrevi útil Lá gente Tá eu sei Não precisa me falar não Mas já exalei quatro pessoas Assim por bobeira Porque os caras não saem do creino E ficam entrando Começo crescendo Não dá para terminar o creino Assim Tá É Já mandei dois E quatro Embora Eu Então assim É Complicado Né Mas vamos lá Então Vamos começar Com alegria Meu Brasil Com alegria Com simplicidade E Transformocidade Tá Bom a gente vai para correr agora E você sabe né Eles que eu vim aqui Muita gente perdeu Confiação Muita gente que não deu Observação E eu ó Zero preocupado Você acha que eu vou estar preocupado Rapaz Eu sempre consegui falar o seguinte Se você vai num creino E não está preocupado Com a sua população Você acha que eu vou estar Ah rapaz Pelo amor de goiabada Né cara Eu tenho mais O que fazer Na boa Bom vamos mandar aqui Alto para eles Tá Esquece Quack por vez Especificar Que é Quack por vez Tá Esperar Os Quack Esperar Os Quack Chegar Linha Brinca Tá Então Encostei Bom E eu sempre bem atento O pessoal fala Nossa Eu não consigo Quem olhos de águia Quem eu rapaz O que eu mais Tenho é olhos Graças a Deus Né É Muito bem utilizados Rapaz Eu vejo 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 Eu sou O fogo Entendeu Eu sou A goiaba Tá Bom Aí é recrute A gente dá 25 segundos E vambora Vambora Já ligamos aqui o negócio Vamos lá Ó Ó Ó Ó O amarelinho caindo O vermelho ca pulando O vermelho caiu O vermelho ca caindo demais Ca caindo na garibalda Depois amarelo Bababá Todo mundo conseguiu Parabéns Nossa Que legal Emocionante Clone Manda todo mundo pro clone Ali a fila ali Tá tudo legal Vamos aqui Pera aí Que eu sem querer Arrasquei isso daqui Tinker Lucasoli 2 Tinker Gabriel Zez 2 E Tinker Fabro Eles vão ir embora Agora Por favor Não implora Porque homem Não chora Né É Você vê que o oficial Ele sempre cai com uma musiquinha Que vai alegrar os dias Do nosso Brasil Varonil Por que que aquele Quero ficar com zero Caramba Recruca Vai Recruca Vai Recruca Manda mais um Recruca Vai Recruca Vai Recruca Vai Recruca Vai Recruca Vai meu Deus Vai Acabou meu filho Já entendi Que seu cachorro Socorro Bom Recruca dormiu Bora Bora dois Recruca Bora dois Recruca Bora dois Recruca Bora 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 você Bora você Bora Eu só queria Mais interior Mais interior Ahm Você dá leu As observações Bom Enfim Bom Eu vou mandar o Que é o Luan Escolher Cada próxima Vou mandar o que o Luan Escolher Porque eu não estou com paciência Pra mandar Pra ficar goiabada Não Vocês estão me esquecendo Demais Tá vendo por que o oficial Não faz creino Essa é a vida do oficial O menino Os oficiais sofrem Rapaz Aí demora Ai vai Fazer um creminho Nem demora Não é a demora Problema Olha A sanidade mental Do 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 oficial Vai pro bregio Vai assim Pode escolher Pode escolher Pode escolher Pode escolher Vai escolher 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 Vou fazer o seguinte Vocês querem time lapse Vocês não querem Eu quero É lamentável Eu vou colocar minha musiquinha aqui Aproxima pra mim É Lucas chegou Pronto pra batalhar No exército brasileiro Ele vai botar ordem na batalha Com sua determinação e coragem Ele vai treinar Mostrar a sua força Linha de frente Ele comanda a ação Lucas no exército Pronto pra lutar Vem com tudo Ninguém Vai nos parar No campo de batalha Vitória Vamos conquistar Lucas no exército Vamos avançar Lucas no exército Lucas no exército Pronto pra lutar Vem com tudo Ninguém Vai nos parar No campo de batalha Vitória Vamos conquistar Lucas no exército Vamos avançar Vamos avançar Lucas no exército O brasileiro O brasileiro Ele vai botar ordem Ele vai botar ordem na batalha Com sua determinação e coragem Ele vai treinar Mostrar a sua força Linha de frente Linha de frente Ele comanda a ação Lucas no exército Pronto pra lutar Vem com tudo Ninguém Vai nos parar No campo de batalha No campo de batalha Vitória Vamos conquistar Lucas no exército Vamos avançar Lucas no exército Pronto pra lutar Vem com tudo Vem com tudo Vai nos parar Bom Então tá indo lá Pelo visto vai ser de 3 em 3 Porque o que o Luan gosta Ele tem uma paciência O menino Deve ter uma paciência Que olha É só Bindamonhongaba Bindamonhongaba Bom Eu não sei se os outros vão conseguir Não sei Não tô vendo o futuro Nos outros não E não tem futuro mesmo não Não tem futuro Brasil O que não acredito Não tem futuro Bora acelerar isso aqui gente Que eu tinha que indicar esse vídeo Cê acha que Eu tô fazendo esse vídeo E que eu tinha que indicar esse vídeo Inclusive Tá Não Que o nome do amor deus O nome da paciência da goiaba Ué gente Se ele passou na corre Bom Eles estão andando lá O amarelo Tá com uma ótima progressão Uma caixa de acessibilidade Ó Pulou Pulou Ih vermelho caiu Que bela vermelho Como não fui eu que fiz as regras Eu não vou É aquele negócio né gente Eu não sei como tá Eu não sei Então assim O que eu não sei Pra não tirar a autoridade Que bela oficial Tá Por que que você tá com 22 Ah Ô meu filho Por que que ninguém corrige você Carlão É 2.0 gente Fusca colocar 2.0 Ó Esse daí Qual que é o problema desse melininho O Jamil Jamil Vamos ver aqui Vamos ver aqui De que eu aproxima pra mim Vamos ver a boa que vai ser do DJ Hum Quantos pontos Não meu filho Que você caiu eu sei Que você caiu eu sei Eu quero saber quantos pontos Acaba com 2 Sua sorte Que aqui tem registrado Ó Bom Mandou 35 Na paciência de goiabada O que foi Pabro Por que homem não chora Pabro Se eu não lembro Se eu não esqueço Você acaba com o I49 Tá bom Tem uns que eu decoro Tem outros que Era um I49 mesmo Pra ter voltado E não ter reclamado Era um I49 Não sei se era um I49 Não Parece que ele vai reclamar Vai chorar Pode chorar Chama o cadete azul Pra chorar junto com você É lamentável Aqui né Chororor Hum Lone Bom Vamos beber um pouco de refri Vocês lembram o que eu falei né Traz sua biboca Seu refri Que a caminhada é longa E é longa mesmo Tá então vamos beber Hum Beber refri Tá velho É aqui escrito Meu Escreve quando nunca As fãs Não bebe Coisas Alcoolicas Não bebe Bebe Coisas Refriger 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 Refrigerantiais Tá bom Beijo inclusive Obrigado por você Que assistiu Esse vídeo Aqui agora E já vou aproveitar E fazer um jabazinho Se você já gostou Desse vídeo Faz o seguinte Se inscreve aí Meu filho Ativa o sininho Não vai não perder nenhum vídeo Sabe por quê? Que amanhã você vai esquecer Do meu canal Não vai ter inscrito Que depois vai bater O arremedimento Vai falar Ai Por que que eu não me inscrevi Naquele louco Naquele vídeo Rapariga Que você já se inscreve Pra não perder Né Vamos continuar aqui Que aqui não é canalzinho De blá 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 Não Aqui nós fala Mas nós fala pouco Bom Vermelho tá chegando O azul tá chegando Tá todo mundo na paz Você viu que o vermelho Deu até uma Tranquilizada Né Você vai ver A hora que você cair aí Quero ver O azul também Todo mundo na paz Agora você passou Dourado Antes eu não tinha passado Em nada não Bom Bora lá Manda crone Bora lá Ô meu filho O que que foi Meu filho Vai o que que você vai chorar Vai chorar por causa da cor Meu filho Você batia 25 segundos Você foi passar em 24 segundos Porque aqui eu tirei nada Né Ah se lascar rapaz Ah Foi passar no último segundo Alega ele Só que na verdade não Eu vou lá E eu posso Por muita bondade Do meu coração E muito chororô Te dar 0.50 Que é a metade Ali Nem eu Nem você Sai prejudicado Tá Se for o caso aí Do chororô Diga meu filho Diga chororô 2 Tem uma questão aqui Vê como vocês quebram Eu Você passou Depois de um minuto Mas certo Se vai te fazer Se vai te mudar Sua vida Ganhará 0.50 Você vai mudar Sua vida Pronto Agora Nossa Agora Ganhou na mega cena Tá bom Melhor que nada Tá bom É Ou é isso Ou é nada Se ficar feliz Para ambas as casas Obrigado Senhor Eu sei o que é o consequente Mas Ah muda meu filho Muda Tá bom Ô Ô Pablo Muda Pronto Nossa Pra mim não muda Mas pra você muda Tá bom Agora Ô Que lua Pelo amor de Deus Que lua Que pai do céu Desce de mandar Aqueles por vez Parece que eu tô aqui Faz uns 49 minutos Aqui Só nessa partezinha Alzheimer Bom Vamos fazer o seguinte Vocês querem camilapse? Não Vocês não gostam de camilapse não Vocês não gostam Eu podia fazer Vou fazer uma enquete Se você gosta de camilapse Comenta aqui embaixo Mas se você quiser Que eu ver Que as vezes você tá indo Na cama Tá dormindo Quase assistindo meu vídeo Aí Pra ficar vendo um timelapse Ah É Pra ficar comentando Perdão Pra ficar comentando no vídeo Já é muita preguiça Eu quero assistir Lucas Eu não quero comentar não Bom Depois dessa Eu vou de timelapse então Tá bom E o vermelho Ah vermelho Isso é muito ruim Isso é muito ruim Ô clientinho Das goiabadas Pronto Clientinho Bom Vou fazer o seguinte Vamos com a minha música E vamos nessa Que é Fesca Eu não sei Aí do outro lado Pensando que é o tal No campo de batalha Achando que vai me dominar Mas olha só Meu amigo Vou te mostrar Tô um brudinho Temível Como um trovão Vem com tudo Mas eu tô pronto Pra a ação No Roblox Sou o rei do exército Brasileiro Nem tem time Para Pois serei o derradeiro Eu sou o brudinho Vou arrebentar no jogo Chego chegando Já derrubando Seu castelo Ninguém é páreo Pra minha destreza No Roblox Eu sou o rei da realeza Vem pra guerra Mas não vai aguentar a pressão Eu sou o brudinho A sua perdição Não tem como me derrotar Sou invencível No Roblox Meu amigo Eu sou imbatível Eu sou o brudinho Vou arrebentar no jogo Chego chegando Já derrubando Seu castelo Ninguém é páreo Eu sei aí do outro lado Pensando que é o tal No campo de batalha Achando que vai me dominar Mas olha só meu amigo Vou te mostrar Eu sou o brudinho Temível Como um trovão Vem com tudo Mas eu tô pronto Pra a ação No Roblox Sou o rei Do exército Brasileiro Nem tem time Para Pois serei O derradeiro Eu sou o brudinho Vou arrebentar No jogo Chego chegando Já derrubando Seu castelo Ninguém é páreo Pra minha destreza No Roblox Eu sou o rei Da realeza Eu corri a minha Pra ser boiadeira Na pauta desse mundo Não fica por nada Não vai ter frescorinha Pra abrir bordeira E nunca nessa vida Deve nele mais Eu corri a minha Pra ser boiadeira Na pauta desse mundo Não fica por baixo Não vai ter frescorinha Pra abrir bordeira E nunca nessa vida Deve nele mais Bom gente Que a minha devolta aqui Esquece Ah, manda as caixas geral mesmo Bom, vocês sabem que eu fiz que eu ia abrir A bronca que eu dei neles, é verdade, tá? Bom, regras no parkour Agora o negócio fica bem legal Porque eu, quando comando, né? E assim Passou no parkour A guardar linha vermelha Sob perda de pontuação Sob perda de pontuação No final Descer pela corda É descer Não é por lá Eu não sei se vocês separaram, né? Eu não mandei as caixas, eu não mandei as caixas 4 por vez, não É o respeito, é aqui que eles aprendem, né? Pode falar tudo que você quiser do meu quilômetro Mas que eles vão sair daqui aprendendo mais do que quando chegaram Ah, aí você tá brincando Com a boiabada, hein? Bom, 6 por vez E pode misturar O oficial cá, né? E pode 6 E misturar Tá, então pode misturar aí Bom É, então Vai essa fileira toda Vai, vai, vai Passando Vamos, vamos, vamos lá Vai, vai, vai Que eu também vou Esse rebrobou Esse rebrobou Esse passou A gente acabou ouvindo, né? As pessoas sempre perguntam Mentira, ninguém nem pergunta Mas É, tipo de curiosidade, né? O que será que o Lucas tava ouvindo? Ele tá chacoalhando Tava ouvindo Eu criei minha, minha Pra ser boiado Na faldão desse mundo Não andava o baixo Não vai levar a escurinha Pra abrir o bordo É, eu não quero essa vida Né, vermelho Busca muito boa Bom, vamos mandar aqui Que pena, vermelho Amarelo também caiu O amarelo 2 Caiu O amarelo Da frente Pensaram Mas deu certo Deu certo Ih, o vermelho caiu de novo Deu certo Se não tivesse algo Deu certo Se não tivesse algo certo Tava errado Mas bom E ele tá feliz Ele foi comunicar Ai, ganhamos, amigo Ganhamos Ai, ganhou Ai, foi o João Não, não foi o João Quem é aquele Que tá dando de hornet Oxe, gente Ai, eu Tem provas, meu Fiz secar Tem provas do seu chororô Saudações Se eu poderia fazer de novo Lamento Hoje, mas não Depois, olha Brimbado É puríssimo Reparar valendo 0.45 Tá Me lembra aí Lucas, olha Que você vai refazer É Me lembra aí Tá Bom, bora lá Então HB Alzheimer Calcadown 40 Bora lá Bora lá Bora A gente Usar esse processo Bora, bora, bora Bora, bora É, que é aquela música Que vem, né Amarelo Que pena Amarelo Amarelo 2 Também caiu O Amarelo Está quentando Indo na calma Brasil Segura ele Que ele é Pinhão do mexecado Tentou Pensou Quase caiu E caiu É Pensou demais Caiu O amigo dele Também Pensou Mas Foi Foi Caracas É Só esse cara aqui Só o Babrinho O Babrinho Bom Clone Todo mundo já conseguiu Aí o que queria Pra sua vida Pra sucessagem Entendeu Vambora 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 Ele mandou 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 E o que o Luan Mandou Se ele mandou Você obedeça Mandou Obedeça Mandou Obedeça Mandou Obedeça Altimer Quarentinha Quarentão Bora meu bobo E vai 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 Eles Que ouvindo Eles Que ouvindo O Rosa Lembrando Que o Rosa Tá valendo 345 Porque foi um acordado Que ele veio chorar Ó O vermelho caiu Que pena Vermelho Tá chegando Vermelho e amarelo Chegando Vermelho e amarelo Chegando Pensando Calma E Vermelho Deu um mega pulo Deu um mega pulo O amarelo caiu O amarelo caiu O Rosa Pensando Quase Simulacord Tem aquele vermelho ali Mas eu acho que aquele vermelho Não dá mais Mas é esperança É Não dá mais mesmo Nunca deu Nunca deu É complicado Brasil Nunca Zoli 3 4 5 Tá feliz Se tiver O que importa Tá Bom Bora lá Então Clou Vamos ver Se eles vão entender Clou Ah Eles são espertos Quer dizer Quase espertos Né Mas aí Beleza Tudo mamão Quase O cara Altair O que que você tá chorando Meu filho O que foi que você tá chorando Eles que eu Eles que eu Iram galera Eles que eu Água Água pra que Eu também quero água Inclusive minha água Tá aqui É Eu já já vou pegar Vou pegar minha água Água O que que tem a sua água Rapaz Água Água a gente tem em todo lugar Quem é o mesmo Que tá atirando Em nome de goiaba Vambora 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 Seguiu O amarelo quentou O amarelo quentou Ele tá vencendo O amarelo tá na revescagem Todo mundo tá pulando o amarelo Ih Amarelo caiu Amarelo caiu Amarelo caiu Amarelo conseguiu Vermelho conseguiu Caiu água no meu celular Nossa Isso é muito triste É Não mandei você Ficar bebendo água Perto que o celular Isso daí é mentirinha É mentirinha Esparrabada Mas eu vou acristicar Com certeza Tá E ele falou Brasil Ele falou Água Vambora Remarar Valendo 045 Tá 045 Pra você então Cara da aguinha Tá Eu já falei Para ir Para o Clane Entendeu Garotada aí Ia falar algo 68 68 Você ia falar algo Ai meu Talvez era Que é importante Mas aí ele Decidiu Voltar Bom Vambora então Lembrando que o rosa Acabalendo 45 O mesmo caso De antes Não Eu não lembro Pra você ir pra lá não Eu achei que você queria Falar comigo Se eu não quer Então ó O problema não é meu Bora Bora pra fila Bom Amarelo Vermelho Galera Vermelho Tá quentando Diga meu filho Vai diz aí Diz aí Vermelho 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 Ih vermelho Caiu Ih vermelho Caiu Caiu Demorou Mas não conseguiu O outro ali Vamos ver o outro Gente Ih vermelho Dois Também Um vermelho Ali no final Passando 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 E não passou E não passou 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 Não Meu filho Passou Não Se eu tivesse passado Você ficava passado Né Mas você não passou Por que tem uma pessoa ali Por que tem um animal Gile Gile O senhor vai ficar aí mesmo Você vai ficar aí mesmo Ainda falta Eu vou ver Perguntas Frase E meio Ponto Organização Só um minutinho Escabeleza E azul Da continência Eu faço O senhor Ficar aqui Hein Não acha Que você vai embora Que você vai embora Não Que só acaba Quando eu Quando eu terminar Ah Vou dar Um meio Ponto Organização Errei Minha dica Tá Bom Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar isso aqui Com eles Tá bom E ó Se você gostou desse vídeo Se inscreve aí Se eu te prendi até aqui Deixa seu like Compartilha Comenta Tá bom Um beijo pra vocês Obrigado por assistir esse vídeo Tá É E eu vejo você amanhã A gente vê Aqui quando o dia 7 15 Maracou no canal Obrigado por teu carinho Não vai perder o vídeo Que é maravilhoso Fui Se cuidem A gente fica de volta Amanhã E olha Vai treinar Remelexo Vai treinar Tchau 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 Tchau